Agora, traz o segurança de segurança pública, traz o secretário que você tem que trazer e leva esse filho da puta pra casa do caralho. Vem aqui agora, por favor. Por favor, eu tô te pedindo. Tá? Eu tô te pedindo. Esse prêmio de merda do caralho. Traz o furan, traz a puta que pariu, vai entrar que tem que trazer. Vai sair desse lixo da minha casa. Eu quero você pra puta que pariu, meu irmão. Vai pra puta que pariu. Pra que eu vou gritar você? Eu tenho uns 50, a cara vai gritar você. Eu não sou mesmo. Sabe por quê? Porque você é um bosta. Você é um merda e um bem que é mil reais por mês. Eu ganho três reais por mês, eu quero que você se foda. Seu lixo do caralho. Marinho, me ajuda. Tá? Me ajuda, tá? É. Você vai se fuder, seu merda. Você não me conhece. Você pode ser macho da periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é o Faville, mano. Aqui é o... Foda-se. E aí? Sobe aqui. Quero pensar macho de subir aqui. Você vai ver o processo a responder na sua vida. Seu bosta do caralho. Seu lixo. Você é essa puta do caralho. E aí? Seu lixo. have? Seu lixo.